O clima é de tranquilidade, foi superada essa questão. Eu penso que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão sensata, uma decisão adequada para o fato, para esse momento, e nós, obviamente, estamos trabalhando. Nós, da base do governo, dissemos desde o começo desse episódio que nós não admitiríamos a paralisação do processo de votação de matérias importantes para o país. E agora, esse processo de votação está tendo sequência e nós vamos cumprir o calendário definido pelo acordo de lideranças para até o final do período de trabalho legislativo desse ano. A oposição tem falado muitas coisas. Quando houve o episódio da decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, a oposição apareceu aqui no Senado para dizer que ia obstruir todo e qualquer processo de votação que não valia mais o acordo de lideranças feito sobre o calendário de votações e disse que não se poderia votar mais nada. Eu acho que não foi uma postura patriótica, foi apenas uma postura política. Nós precisamos fazer o Brasil andar para frente. Nós precisamos tirar o país dessa letargia. Nós queremos que matérias importantes sejam votadas. Houve um acordo de líderes para um calendário que se estabeleceu e nós estamos seguindo esse calendário. Colocar agora condições e questionamentos e querer refazer negociações, colocando em pauta assuntos, por exemplo, como a lei de abuso de autoridades, é uma coisa... ou colocar isso como uma forma, uma condição de negociação, não nos parece adequado. A lei de abuso de autoridade não será votada agora porque a maioria dos senadores que integram a base do governo já requereu que a votação fosse postergada para o ano que vem. Nós apoiamos a ação da Justiça, a ação da Lava Jato. Nós não queremos votar a lei de abuso de autoridade porque ela se refere ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. E como tal, ela precisa de uma discussão mais ampla, de um estudo mais profundo. Ela é de 1965, do tempo dos militares. Nós temos que modernizá-la, mas nós não podemos e não vamos fazer isso com pressa e nem depressa. O governo precisa de excelentes quadros, de bons nomes, de lideranças de expressão para contribuir na tarefa de fazer um governo à altura da aspiração do povo brasileiro. O deputado Ambassaí é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da Câmara dos Deputados e do PSDB. E se confirmado o seu nome para o Ministério, eu tenho certeza que a contribuição que ele dará será muito relevante e estará acima de qualquer suspeita e, principalmente, atenderá muito bem a essa necessidade de interlocução entre o governo e o Congresso. Não há nenhuma possibilidade de esta versão ser comprovada, porque o PSDB, desde o dia em que o presidente Temer assumiu o governo, teve uma postura de absoluta lealdade e fidelidade política. Nós votamos com o governo, apoiamos os projetos do governo, sem pedir nada em troca, nem cargos, nem qualquer tipo de atenção ou benefício. Nós queremos apenas o bem do Brasil, nós queremos que o país viva um novo momento de prosperidade, de boa administração e não tem qualquer cabimento esse tipo de ilação, de suspeição ou de suposição. Nós sempre dissemos e continuamos dizendo, os nossos líderes, os nomes do nosso partido estão à disposição do presidente da República e, se ele desejar contar com a colaboração de nossos líderes para fazer um governo ainda melhor, ele contará com o nosso apoio e eles estarão à sua disposição.